E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Teu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Emmanuel, Deus conosco Obrigado, Jesus Entrego o meu coração Em Tuas mãos Pra fazer o que quiser de mim Entrego a Ti Salvou a minha vida Tomou a minha dor E enquanto eu existir Viverei pra o Seu voo Emmanuel Em Tuas mãos Pra fazer o que quiser de mim Me entrego a Ti Me entrego a Ti Filho de Deus Emmanuel Emmanuel Quão grande a Sua glória Que transbordou do céu Desceu a cruz Sofreu Jesus Jesus Morreu por meus pecados E trouxe Tua luz Emmanuel 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 Emmanuel, filho de Deus, Emmanuel, quão grande a sua glória, que transbordou do céu, desceu a cruz, sofreu Jesus, morreu por meus pecados, e trouxe tua luz, o amor de Deus foi tão grande, que ele transbordou do céu, e desceu até a cruz do calvário, ele sentiu dor, ele sentiu tudo aquilo que você sente, ele tomou a tua culpa, ele tomou a tua transgressão, ele tomou o teu pecado, por fora era visto somente madeira naquela cruz, mas por dentro estava cheio dos meus e dos teus pecados que o Filho de Deus carregou, ele foi até a morte, não reclamou nenhum segundo, mas por amor ele entregou a tua própria vida em favor da tua, é o Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel significa Deus conosco, ele desceu do céu e veio habitar no meio do teu povo, e hoje ele bate na porta do coração de quem quiser, e ele convida para você, ceiar com ele, se abrir a porta do teu coração e deixá-lo entrar, ele vai ceiar contigo e você com ele, receba Deus na tua casa nesse momento, receba o Filho de Deus na tua casa nesse momento, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Quão grande a sua glória, Que transbordou do céu, Desceu a cruz, Sofreu Jesus, Morreu por meus pecados, E trouxe tua luz, Emmanuel, 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 Amém.